Ô musiquinha grude, aloco! Essa foi de encomenda. Casa de policial militar é furtada. Os bandidos levaram um colete à prova de balas, algemas e dois carregadores de arma. Quem tem as informações é Tainá Falcão. Henrique, a ousadia dos bandidos não tem limites. Desta vez eles invadiram a casa de um policial militar em Ceilândia. Levaram de lá coletes à prova de balas, algemas e também dois carregadores de armas. Os coletes foram encontrados no meio do mato, em águas lindas. A polícia de Ceilândia continua investigando o crime, mas ainda não há suspeitos para esse caso. Já que na hora que os coletes foram encontrados, não havia ninguém no local, Henrique. Aí, ô Letícia Diniz, apenas me confirme por favor. Imagem dos cobras da notícias da atividade FM, não é isso? Exatamente, Henrique. Imagem da equipe na polícia e nas ruas. Tá aí, a equipe na polícia e nas ruas, também juntinho com o nosso balanço geral, trazendo aí essa... Cadê a Tainá? Não terminei com a Tainá, por que você tá tirando a Tainá? Deixa a Tainá aqui, rapaz. Com a Tainá no programa, o programa fica mais bonito, seu JP. Você também, né cara? Ô Tainá, foi encomenda, né? Foi encomenda, essa claramente, não é não? Ah, com certeza, Henrique, foi encomenda, a polícia tem que investigar esse caso e a gente acredita que logo, logo vai prender esses suspeitos e solucionar toda essa situação. Agora, como eu falei no início, né Henrique, os bandidos não têm limites, né? Entraram na casa do policial militar e levaram ali coletes, todo o material de trabalho dele. Valeu, valeu demais! Tainá, Falcão, no nosso balanço!